Você sabia que um assistente social pode trabalhar também num clube de futebol? E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Felipe. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se já me acompanha, é sempre um prazer te ter por aqui. Aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E no vídeo de hoje, mais uma área de atuação do serviço social pouquíssimo conhecida. A área esportiva, gente. É isso mesmo. E mais especificamente, clubes de futebol. Olha, dessas novas tendências de mercado para o serviço social, a área esportiva vem ganhando força nos últimos anos. Isso porque em diversos países, a prática esportiva em geral vem ganhando mais relevância na vida social. E isso envolve não só atleta em relação ao esporte em si, mas profissionais e instituições. Então, cada vez mais, vão se criando demandas de profissionais qualificados e especializados para trabalharem nessa acessibilidade do esporte. E entre essas novas demandas, entra o serviço social, que sendo uma categoria que pauta sua atuação na defesa dos direitos humanos e num posicionamento ético-político pela defesa dos direitos sociais, se torna de suma importância para atuar nessa articulação, nesse desenvolvimento de trabalhos sociais com famílias e indivíduos, também dentro do esporte. Realizando intervenções que possibilitem a inclusão social e o desenvolvimento da cidadania, o que viabiliza a construção de novos projetos de vida. E aí, dentro do clube de futebol, por exemplo, principalmente nas categorias de base, onde estão se formando os novos atletas, o assistente social vai trabalhar justamente nessa mediação. Ajudando na adaptação desses jovens atletas àquela nova realidade, promovendo a harmonização das relações interpessoais. Ou seja, dos atletas com os atletas, dos atletas com os profissionais, dos pais e responsáveis com o clube. Então, vez por outra, o papel do assistente social dentro de um clube de futebol vai quase chegar a se confundir com o de um educador social, por exemplo. Porque vai trabalhar no longo prazo as mudanças de hábitos, através de quê? De informações, de reflexões, que contribuam para o equilíbrio do atleta dentro e fora de campo. E, para isso, vai promover o acesso do jovem atleta à educação, à saúde, à família, à cultura, ao lazer. Tudo relacionado com a questão do esporte de alto rendimento. E também, é claro, fazendo a correlação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, vamos lá. Quais seriam as funções, as atribuições do assistente social dentro de um clube de futebol? Prestar orientação, auxiliar no processo de adaptação dos jovens atletas, apoio e acompanhamento psicossocial, elaboração de perfil socioeconômico, atendimento, orientação, esclarecimento de dúvidas dos pais irresponsáveis, mantê-los informados ali sobre os principais acontecimentos com seus filhos. Acompanhamento e análise do histórico clínico dos atletas no Departamento Médico, buscando ali ajudar em suas recuperações. Desenvolvimento de trabalhos socioeducativos de prevenção e promoção da saúde. Acompanhamento e análise do desempenho escolar dos atletas. E, se necessário, implementar ações que melhorem esse desempenho. Supervisão de atividades pedagógicas, promoção e auxílio no desenvolvimento e formação da cidadania dos atletas, desenvolvimento de programas de educação, cultura e lazer, elaboração, implementação e coordenação de projetos sociais, elaboração de relatórios mensais de desempenho. E, é claro, a cereja do bolo. Não podemos nunca nos esquecer disso. Supervisão de estagiários em serviço social. Afinal de contas, só quem procura estágio sabe o quão difícil é achar uma boa alma de assistente social disposta a nos supervisionar, né? Por isso é que eu agradeço a Deus e a minha supervisora Luanda todos os dias por me aturar, né Luanda? Um beijo pra você. Então, pra dar conta de tudo isso, o assistente social vai usar dos seus instrumentos, suas técnicas, suas metodologias. Abordagem individual, atendimento e encaminhamento, acompanhamento social, triagem, entrevista, visita domiciliar e institucional, abordagem grupal, dinâmicas de grupo, palestras, reuniões, discussões reflexivas, relatório social, pesquisa social, observação, seja participante ou não. Enfim, vai acompanhar de perto esses atletas da categoria de base, o que não quer dizer que não possa trabalhar também com os profissionais. Pode, mas a maior parte dessa demanda realmente vai estar lá nas categorias de base. Olha, pelo menos por enquanto. Mas isso pode e deve mudar com o tempo. Vale lembrar que isso é um espaço socio-ocupacional relativamente novo. Portanto, encontra-se ainda naquela fase de construção e de consolidação. Então ainda vão surgir muitas outras possibilidades para o serviço social dentro dos clubes de futebol. O que também já irá gerar a necessidade dos profissionais buscarem uma constante evolução, uma constante qualificação da sua prática, do seu crescimento. O que para a gente não é nenhuma novidade, né gente? Pois como bem sabemos, nossa formação não acaba na graduação ou na pós-graduação. Ela é continuada, constante, para a vida inteira. Então seja num clube de futebol ou em qualquer outra área de atuação, devemos sempre estar preparados para encarar o desafio. E olha que de desafios esse profissional entende, hein? Bom, então é isso galera. Foi esse o vídeo de hoje. Olha, eu sei de um golaço que você pode fazer agora com apenas dois cliques, que é se inscrever no canal e ativar as notificações. Daí em diante, seu time vai sempre vencer ao receber em dia todas as novidades por aqui. E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e comenta que também ajuda bastante. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto